Oi, oi pessoal! Carol Pafiadashi aqui e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o que veio nessa caixa que eu recebi da Artistic. Pra quem não conhece a Artistic, eu vou deixar o Instagram da empresa passando aqui pra vocês acompanharem lá nas redes sociais também. E a Artistic, ela é responsável pelas principais marcas de materiais artísticos do mundo, como, por exemplo, Hanemili, marca de papéis, a Kuhn, marca de apontadores que vocês sabem que eu amo. Ela também representa a parte de escritório da Carandache, além das marcas da Vinte de Pincéis. E foi a Artistic que trouxe a Cretacolor pro Brasil. Cretacolor é uma marca de materiais austríacos de excelente qualidade e através da Artistic a gente tá conseguindo ter mais acesso a esses produtos aqui no Brasil. Vamos lá, então? Bom, gente, aqui tem um cartão, um cartãozinho. Vamos ver. Ai, que lindo, com gatinhos. Ai, que legal. Oi, Carol, tô te vendo mais alguns materiais, você pode experimentar, brincar, enfim. Sei que vai fazer bom uso e aproveitar o que puder dentro do seu estilo. Queria aproveitar e agradecer tudo o que tem feito. Sinto o capricho e a dedicação de que faz tudo com amor. E por isso, sua geração de conteúdo é única e agrada demais a sua comunidade. Espero que goste dessa seleção de produtos. Grande beijo e conte conosco sempre, equipe Artistic. Obrigada a Erika, Gabriel e Glauci, que eu já os conheço pessoalmente, das feiras, dos encontros. E ao Felipe, que eu ainda não o conheço, mas qualquer hora a gente vai ter oportunidade. Gente, muito obrigada. E vocês sabem também que podem contar sempre comigo. Nossa parceria aí tá firme e forte. Gente, pessoal, Artistic já é parceira aqui do meu trabalho, do meu canal, aí já de longa data. E vamos então ver o que eles me mandaram dessa vez. Porque, né, fazia tempo que eu não gravava esses vídeos de recebidos, de resenha, mas vocês estão percebendo aí que eu tô voltando com os meus vídeos gravados, né, gente? Vou começar com os produtos da Hannah Emile, que eu tô sempre usando aqui no canal e indicando pra vocês. E todo mundo que compra, gosta, curte, né, a qualidade dos materiais da Hannah Emile. O meu preferidinho, vocês sabem, é o Nostalgie da Hannah Emile. Esse é um material que eu tô sempre indicando aqui no canal, né? Mas olha só esse bloco, gente. Mas deixa eu só ver aqui na descrição, ó. Aqui tá dizendo que é ideal pra croquis e pastel, scrapbooking, álbum de foto, journal e muito mais. Vamos ver se tem mais um pouco das descrições. Aqui tem, deixa eu ver. 250 gramas por metro quadrado, 30 folhas. 23,5 por 23,5 é um bloco bem quadradinho black book. Vamos ver, gente. Vou tirar assim pra não estragar muito, né? Olha, folha bem grossinha. Tem uma leve texturinha. Ai, que bonito, né, gente? Até pra fazer um portfólio aqui, um portfólio de trabalhos colados, né? Nossa, muito bonito. Mas eu vou testar ele, sim, usando lápis de cor. Vocês vão ver logo em breve aí, eu usando materiais nesse papel aqui. Ai, achei muito bonito. Vou passar pra este bloco, que é o The Grey Book. É um bloco com as páginas cinzas. Aqui, gente, eu tô com a versão A5, mas também tem o bloco no tamanho A4. E ele tem, assim, ó, uma página um pouco mais lisinha. Ótima pra trabalhar com nanquim ou marcadores aí à base de água. Porque a gramatura dele, gente, é de 120 gramas por metro quadrado, tá? Então, não dá pra gente trabalhar com marcadores aí à base de água, porque vai passar pro outro lado. Mas materiais como lápis de cor, tinta nanquim, marcadores à base de água, pastel, isso aí tudo é tranquilo. Não tem problema nenhum. Olha que bonita a coloração dessas páginas. E aqui são 40 folhas, totalizando 80 páginas nesse sketchbook. Mas o recebido da Hanemili é este bloco de notas aqui, 1584, que é o ano de fundação das fábricas Hanemili lá na Alemanha. Então, este ano, a Hanemili tá completando 440 anos, gente. Olha que gracinha esse aqui. É muito bonito esse sketch. Tem outras cores, vou deixar passando aqui, ó. Tem um tonzinho de verde, que é muito lindo também. E um tonzinho aí de pêssego, assim, sabe? Um cremezinho. Também uma fofura. E aí, gente, aqui, como a maioria dos blocos da Hanemili, né? Ele é forrado com tecido. Deixa eu colocar aqui um zoom pra ver se vocês enxergam. Olha só a textura, é maravilhosa. Tem elástico, né? Aqui, vocês estão vendo pra prender bem. Eles me mandaram esse lilás, então, né? Essa corzinha aqui também vai aparecer aqui dentro do bloco, olha. Esse bloco, esse sketch, ele vem com dois tipos de papéis. Nós vamos ter aqui essa parte clara, né? Essas folhas mais clarinhas, que tem um pontilhado. Tomara que apareça aí direitinho na câmera. O pontilhado é super delicado. O papel aqui é lisinho. E essa parte clarinha, ela tem 90 gramas por metro quadrado de gramatura. E no meio do caderno, nós temos aqui páginas lisas, sem pauta. Mas segue a corzinha, né? Do tema do caderno, tá bom? Então, no caderninho verde, aqui no miolo vai ser verde. No caderninho pêssego vai ser um tonzinho aí de laranja claro aqui. Nessa parte central. E aqui, a gente tem uma gramatura um pouquinho maior. Aqui é 90, aqui é 100 gramas por metro quadrado. E nós temos, no total, de 200 páginas, né? São 100 folhas, totalizando 200 páginas. Ai, gente, esse caderno é um sonho. Amei, amei demais. Como eu comentei lá no início, o artístico também representa a Creta Color aqui no Brasil. A Creta Color é uma marca de materiais artísticos que tem uma gama imensa de produtos de altíssima qualidade. É de fabricação austríaca. E eu conheci essa marca quando eu morava fora. Lá na República Dominicana, gente, eles usam muito essa marca Creta Color. Então, meu primeiro contato com os materiais da Creta Color foi lá. Eu tenho, inclusive, vídeos aqui no canal de lápis de cor que eu comprei da Creta Color quando eu morava lá. E fiquei muito feliz, né, que a Artístico trouxe a Creta Color para o Brasil. E, qualquer hora, gente, eu vou fazer um vídeo só de materiais da Creta Color que eu tenho aqui. Porque a Artístico já me enviou outros materiais. Eu tenho alguns aí que eu comprei, tanto quando eu morava na Dominicana, quanto agora que a Creta Color tá no Brasil. Então, eu acho que vale a pena vocês conhecerem melhor essa marca aqui de excelente qualidade. Aqui nós temos, gente, esse estojinho com gouache. Olha só que lindo. As cores estão maravilhosas. Preto, branco. As cores básicas estão todas aqui. Vermelho. Aqui tem um pink bem bonito. Gostei. Uma hora aí eu faço, então, um vídeo especial com esses materiais da Creta Color. Tem mais coisa aqui da Creta Color que eles me enviaram, como esse kit de pincéis. Deixa eu ver como é que eu abro aqui, gente. Aqui, gente, são aqueles pincéis com reservatório. Ai, meu Deus, não vem? Peraí, gente. Pronto, gente. É que tava com um durex aqui, ó. E eu não vi esse durex. Peraí. Então, vieram estes três pincéis, que são aqueles pincéis com reservatório. E eles têm pontas diferentes. Esse aqui é um pouquinho mais fino. Vou deixar assim abertinho, tá? Aqui uma ponta média. E aqui uma pontinha mais grossinha. Olha aí, gente. Três tamanhos de pontas. Veio aqui também um kit de esfuminhos Creta Color. Com várias espessuras. São cinco aqui dentro, gente. Cinco esfuminhos. E aqui, gente, tem um produto muito legal. Que é este Aquabrick. Eu vou mostrar aqui pra vocês como esse material é super diferente. E vamos ter que testar aqui uma hora dessas. Pessoal, esse material é um dos mais versáteis aí. Que a gente vai ver no mercado artístico, tá? Olha só. Esse estojinho é um estojinho de latinha. E ele vem aqui com dez cores. Vou abrir pra vocês e vou explicando. Então, ele vem assim. São dez cores aqui. Isso aqui, gente, é uma esponjinha, tá? A gente coloca aqui, umedece e ela vai se expandindo. Se a gente deixar aqui nesse espacinho, ela vai ficar limitada a esse retângulo. Mas se a gente deixar ela num lugar livre, assim, ela fica bem grandona, sabe? Mas tá, não é isso que eu quero falar. É aqui, ó. Nós temos, então, dez cores. E como que a gente pode usar esse material? Primeiro, a gente pode usar assim mesmo, do jeito que tá aqui. Pegando o bloquinho e trabalhando como se fosse um giz. Essa é uma das formas. Outra forma, a gente pode acrescentar um pouco de água e usar como guache. Se for pouca água, a gente usa como um guache. Se a gente colocar mais água, ele vai se diluindo até ficar numa consistência de aquarela. E também, a gente pode usar como um giz aquarelável. Então, a gente pode aquarelar essa parte aqui, que a gente já fez a arte, no papel. E ainda tem mais uma forma. Deixa eu ver aqui, gente, se aparece na capinha. É, aparece aqui, ó. Que é usar a tinta como um aerógrafo. Tá vendo? Deixa a tinta bem diluída e usa ali naqueles, é, naquelas pistolas de aerógrafo. Olha aí, que legal. Então, é um material extremamente versátil. E, nossa, eu sou muito curiosa pra testar esse aqui. Aqui tem mais algumas explicações. Todos os materiais da Creta Color vêm com esses folders explicativos. Eu acho muito legal e, às vezes, tem até dicas de técnicas. A Artistic também trabalha com a parte de escritório da Carandache. E, gente, olha só que diferente esse material aqui que eu recebi. Que é uma parceria da Carandache com o artista Kate Herring. Esse artista, ele é americano, ele é nova-iorquino. E a especialidade dele é arte pop. E ele faz aqueles murais urbanos, sabe? Então, ele fez essa parceria aqui. E a gente tem esse kit de materiais estampado com a arte aqui do Kate Herring. Vamos abrir? Vou começar por esse bloco que eu tô vendo aqui que é um bloco para colorir. Gente, que chique isso aqui, hein? Peraí, minha gente. Fica aí comigo. Aproveita e já deixa um likezinho aí para me ajudar no canal, para me ajudar a crescer. Se vocês puderem hypar meu vídeo também, vou ficar bem felizinha. E se inscreva se você ainda não for inscrito. Peraí, gente. Vamos lá. Tô abrindo aqui. Olha aí, gente. Que diferente. Nossa, a folha é bem grossa. Não, que acho que tem mais de uma. Peraí. Isso. Tem mais uma aqui. Já vou mostrando os desenhos para vocês. E a arte dele é bem assim mesmo, gente. Ele tem esse estilo de traçado. Ah, gente. Tô vendo aqui que as páginas são destacáveis. Olha aí, que diferentão. Você pega esse papel aquarelável, hein? E dá até para a gente colorir. Tava vendo aqui, ó. Dá para colorir e fazer mini quadrinhos. Não dá? Dá sim, né, gente? Bem diferente. Para vocês colocarem aí o nome do artista. Vou deixar o nome do artista aqui para vocês darem uma olhada aí no Google como são os murais. Isso aqui tudo ele faz com muita cor, sabe? É tudo... É explosão de cores, assim. E sempre esse estilo de desenho. Nossa, gente. Essa parte é extremamente grossa. Olha aqui. Acho que é para usar, tipo, uma prancheta de tão grossa que é essa página. Dá para ver aí, ó. Vê se dá para ver. Olha. Legal. Bem diferente. Gostei que as páginas são destacáveis. 20 desenhos, né, 20 ilustrações, tamanho A5, 200 gramas por metro quadrado. Dá para usar com lápis de cor, com giz, com marcadores e com tintas. Estou abrindo aqui mais esse caderno. Bem legal a capa aqui. Eu acho que também dá para a gente colorir, né? E por dentro, gente, será que tem pauta? Ah, é pontilhadinho. Olha que legal. E bem pequenininho aqui tem um desenho. Tem um mini desenho ali. Que amor. Curti, gente. Gostei, mas o que eu estou mais curiosa é com essa caixinha, com essa latinha. Que nós temos, então, lápis da Carandache com essa estampa. Aqui do artista. Edição especial. Ih, será que vem uma caneta? Bora abrir, bora abrir. Só essa latinha aqui já é um presentão. Meu Deus, que legal. Então, vem aqui o mesmo símbolo que a gente viu lá dentro do caderno. Mesmo desenho, né? E vamos ver, gente. Ai, que capricho. Uma proteção. E nós temos aqui várias cores de lápis de cor. Ai, tá aqui a caneta. E veio a caneta mesmo, gente. Fibralo da Carandache também. A ponta brush. Com mais dez cores de lápis de cor. Edição especial com dez cores de lápis de cor aquarelável. E mais uma caneta brush preta Fibralo. Edição especial. Nossa, que legal. Meu Deus, só esse conjuntinho aqui já é um mega presente, né? Vamos testar a caneta? A caneta é maravilhosa. E eu tava vendo aqui que tem essa indicação desse pincelzinho. Que é a indicação usada em materiais aquareláveis, né? E aí, eu fui pesquisar. E sim, gente. Essa caneta é aquarelável. E vem em estojos lindíssimos. Estojo com vinte e quatro cores. Mas eu acho que dá pra comprar também avulso, sabe? Eu já vi em papelarias, assim, pra vender avulso. Enquanto você vai deixando aí o like no vídeo e verificando se você já tá inscrito no canal. Eu vou abrindo mais esse produto da Carandache. Vamos lá, gente. Esse daqui é um kit de cartões postais. Pra colorir. São doze cartões postais que vem nesse kit. E o papel, gente, é de trezentos gramas por metro quadrado. E aí, também, permitindo que a gente use diversos materiais. Porque essa gramatura é boa, né? Então, fica fácil aí de usar o material que a gente quiser. Tô com a vontade de usar marcador. Olha aí, gente. Que beleza. Que vontade. Que vontade. Que vontade. Que idade colorir com marcador, hein? Vai bem rapidinho. A gente se diverte e eu acho que as estampas são assim. Essas estampas um pouco mais abstratas. Será que são todas assim? Nossa, que papel grosso. Parece até que tem dois aqui. Cada um que eu pego parece que tem mais de um de tão grosso que é. Bem diferente também, gente. Bem legal. E aqui atrás, aquela estampa de cartão postal pra envio, né? Com espaço do selinho. Espaço aqui pra dedicatória. Bem diferente. Gostei, gente. E impressionante a espessura aqui do papel. Diz ali trezentos gramas, mas parece ser mais. É tão grossinho. Gostei demais de tudo que eu recebi. Pessoal, me contem nos comentários o que vocês gostaram. Também, né? Se vocês quiserem resenha de algum material específico, eu faço pra vocês. Vocês sabem que eu adoro gravar esse tipo de vídeo pra vocês aqui. Pra vocês conhecerem o material. Tudo que tiver link na Amazon, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido esse unboxing da Artística. Artística, muito obrigada mais uma vez. E não se esqueçam de deixar um like aqui pra me ajudar no crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. E deixa teu comentário que é muito importante aqui pra mim. Um beijo grande e até a próxima.